...professores especializados em África e vários professores que trabalham com a diáspora africana. Eu estou com o professor Guedes, com o professor Manolo, e aqui especialistas em africanistas, nós temos o professor Mônica Lima e o professor Cláudio Pinheiro. O PPGIS tem que buscar investir em eventos como esse, esse não é o primeiro evento de estudos africanos que nós estamos investindo e também, inclusive, em ter professores africanos nas defesas de tese, nas bancas e tudo mais. O que é legal é que estudos africanos também têm investido no PPGIS. Eu, por muito bom que eu tivesse falado, Silvio, sobre a importância desse viés político, porque eu sei que a entrada, a discussão de ação afirmativa na pós-graduação pelo PPGIS, a noção dos PPGIS, foi muito apoiada pelo Instituto Laboratório de África. Então, essa relação do PPGIS com estudos africanos tem sido uma coisa proveitosa para os dois lados. O PPGIS tem aprendido muito e, na medida que a gente pode, a gente também apoia os grupos, os estudos africanos. Porque eu acho que tem sido, a questão da atividade é muito gostosa, por teres falado, Silvio. Mas a questão é, quanto mais a gente entende o estudo de história, menos a gente pode ficar restrito a certos tipos de história já consagrada. E mais a gente tem que abrir para essa discussão global, interdisciplinar e múltipla e aberta. Então, não é só afetividade, embora isso exista, você saiba, mas é sobrevivência. Um programa de pós-graduação que não invista em África, em diáspora africana, não sobrevive com o programa. Não tem maneira. Isso era uma das coisas que eu queria dizer. A segunda coisa, e eu juro que vai ser pouquinho, é que, para mim, pessoalmente, há um prazer enorme. Eu entrei na UFJ em 2011, no PPGIS, e foi no mesmo mês, o semestre, que a professora Mônica Lima, que também me acompanhou de sala, junto com o Will, falando isso. É uma das salas mais legais que a gente tem aqui. E eu vi os estudos africanos desabrocharem, na vida que as disciplinas são oferecidas, o laboratório de África tem aumentado, ciclos de cinema africano, debates e discussões. Então, eu acompanho muito de perto, porque a Mônica está ali do lado e ela é uma simpatia, a gente acaba sabendo de tudo que a gente, sei lá, está fazendo. Muito de perto isso, e é um prazer incrível. Acho que, se você lembra, Silvia, o primeiro evento do qual eu passei, como a tradutora, foi de uma amiga minha querida de universidade, de doutorado, a Rachel Jambatis, falando sobre estruturas de casamento em... Foi a abertura do Leáfrica. Então, a minha história, embora eu não te faça, eu estudo esgordo, gente, nada a ver com essas coisas aí. Mas a minha história com o Instituto de História, com o Roquegista, tem muito a ver com esse crescimento do Leáfrica. Do ponto de vista, de novo, desse viés político, que é uma coisa importante, eu também tenho visto o pessoal do Leáfrica trabalhando... Às vezes, a gente pode até descornar um pouco das bandeiras, mas eles foram absolutamente lindos no processo de ocupação que a gente teve aqui no passado. Uma discussão, eu nem ia dizer de última, mas certamente de trazer beleza e música e vida e questionamentos críticos que eram importantes nas greves, nas ocupações, inclusive a forma como os coletivos se modificaram de quando eu entrei em 2011 e hoje, especialmente com as pessoas femininas, com a mentira de Jesus e Maria Bonita, de trazerem essas questões de diáspora africana para uma série de discussões mais adicionais. Mas eu acho que, meu Deus, eu vi isso acontecendo e eu tenho visto uma universidade que cresce muito em função de Deus. Então, ver hoje aqui a jornada de estudos africanos, aqui nessa, que é a nossa casa, é algo que dá um enorme prazer. Então, por todas essas razões, eu digo, bem-vindos a todos vocês. Muito obrigada. Não tem nenhum problema com a lei de tribunal, né? Não. Muito bem. Mas, nós, de certa maneira, a organização, pensam que, no momento que nós vivemos no Brasil, nós somos atingidos. e nós somos muito atingidos no Brasil. Eu acho que, nessa sala, todo mundo se sentiu atingido, de certa forma. Me perguntaram se não deveria ser uma mulher que deveria chamar alguém para falar de uma morte que se tornou vida e de uma vida que não se ia acabar. Então, eu gostaria, para chamar e ocupar o meu lugar, porque eu pensava em levar o microfone e não quis colocar para a mesa, justamente porque eu gostaria que fosse mais próximo. A mesa, geralmente, é muito distante, né? Eu gostaria de São Marielle, que foi a morte de São Marielle, que a gente não tem, que a gente não pode ficar calado, né? E nós convidamos uma pessoa amiga, né? Rosa Cedriano, né? Que veio agora de Duque de Gaxias, né? Duque Sol, que teve uma militância, eu acho que tem, Zaninda, uma militância, Mariel e Namaré, né? Que faz parte, inclusive, de movimentos feministas na Baixada Fluminense, né? Que participou da direção do CEP, né? E eu convidaria a pegadora Rosane Cedriano, para vir à mesa, sentar em um lugar, para falar sobre essa voz que não vai se calar. Ok? Ok? Boa tarde a todas e a todos. Só queria fazer uma precisão, né? eu não sou vereadora do município de Caxias, a nossa vereadora é a vereadora da Miria, que é do município de Literói, né? Uma das mulheres negras mais bem votadas, a mais votada na cidade de Literói. Quero agradecer a Filipe de Caxias, quero agradecer a organização do evento do ponto pelo convite, por estar aqui hoje, podendo fazer ecoar a voz de Marielle, podendo fazer ecoar a voz de Marielle, hoje, nós estamos completando quatro semanas do assassinato de Marielle. de Marielle, um assassinato que, para nós, foi um crime de feminicídio, um crime de ódio, melhorou? Melhorou. Estava bem perto, né? É. Um crime de feminicídio, um crime de ódio de uma mulher, de uma mulher negra, lésbica e favelã. Eu tenho dito para as pessoas em todos os espaços que, infelizmente, com os nossos corpos, corpos de mulheres negras, não tem aviso. O aviso foi a morte. Foi um assassinato cruel de nove tiros do cargo que Marielle estava presente junto com Anderson e a assessora desses nove tiros, quatro tiros foram na cabeça. Todos os momentos que a gente tem participado têm sido momentos eu não digo de alegria, mas de potência, o poder está falando do que aconteceu com a nossa companheira Marielle. E lembrar da sua trajetória. Marielle que foi da Maré, como ela gostava de dizer, cria da Maré, alguém que passou pelo pré-vestibular comunitário, começa a sua luta, a sua militância nos direitos humanos de uma maneira muito cruel, que foi apenas uma vida, e eu não costumo dizer que é de bala perdida, mas da política parida de segurança do Estado do Rio de Janeiro, e aí ela adentra os movimentos na luta por direitos humanos. uma frase que tem ficado marcado nas nossas histórias, que foi dita pela Marielle, quanto mais terão que morrer para essa guerra acabar. O que nós não imaginávamos, ela seria mais uma dessas vítimas. Uma pessoa que a gente costuma dizer que Marielle era uma gigante e não pensava para si, mas para a luta das mulheres negras, para a luta dos renocídios da juventude negra, para a luta da visibilidade das pautas contra a homofobia, contra a lesbiofobia, pensava na luta de uma sociedade melhor. E o que a gente tem visto, a luta da Marielle, e aí, a luta no ativismo dos direitos humanos e a luta também parlamentar. Porque ela foi uma parlamentar que deu voz a todos esses movimentos. Deu voz à denúncia na semana desse fatídico assassinato Marielle já tinha feita a denúncia sobre o batalhão de Acari. Marielle tinha uma preocupação com, hoje, a intervenção militar no Rio de Janeiro e ela seria uma das relatórias que iria acompanhar a intervenção na cidade. Porque ela sabia que nesse momento de intervenção as violações que a população favelada, que as mulheres e a juventude sofrem nesse momento. Então, a gente tem dito que o que eles não esperavam é que a Marielle fosse ser vente. É isso que nós estamos vendo. Nós tivemos, continuamos ter manifestações não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas manifestações internacionais do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E aí, a gente precisa entender que o que acontece com a Marielle não acontece no espaço do nada. Nós estamos num processo e é muito lamentável para a gente que a primeira mulher presidenta tenha sofrido um golpe no país. Nós estamos num processo de o assassinato de uma parlamentar e uma parlamentar que tinha posição e, infelizmente, às vezes, querem deslocar a militância de esquerda, a militância partidária que a Marielle tinha, a posição que ela tinha, ela tinha um lado e ela definia bem isso. Então, a gente não pode perder de vista as posições que a Marielle tinha para que a gente possa estar reverenciando a memória de Marielle e, mais que reverenciar, continuando a dar voz à luta que ela tanto travou. Não é qualquer coisa, e aí, como eu estava dizendo, nós viemos do golpe da presidenta, nós viemos do assassinato da Marielle, nós viemos de uma caravana política que foi alvejada a tiros. É desse contexto que nós estamos falando. E quando nós sabemos que as mulheres estão na linha de frente e por isso isso aconteceu, mas esse é um fato que deve chamar a atenção para toda a sociedade brasileira, para todos que estão aqui nesse momento e que entendem a necessidade que nós temos de hoje combater o fascismo que arreganha os frentes para todos aqueles que pensam diferente. eu tinha estado naquela semana com a Marielle no sábado em Duque de Caxias, eu acabei não falando sobre isso, eu sou Duque de Caxias, sou professora lá, milito no CEP, que é o Sindicato de Profissionais de Educação, onde a gente tem um enfrentamento duro com o coronalismo, com a violência, com o patriarcado, com o machismo e no sábado a gente estava no rosto dos zumbis justamente fazendo esse debate. Na quarta-feira do assassinato da Marielle, nós estávamos no encontro de jovens negras feministas e aí a gente discutia da importância que é a gente tirar a população negra da invisibilidade. A Marielle colocava uma coisa que era bastante interessante, ela falava da invisibilidade da população negra, falava da falta de oportunidade que a gente encontra, dos terminos da juventude e ela dizia que ela não queria estar sozinha nesses espaços. É importante que hoje e a sociedade brasileira mais do que resistir a ciúme, nós estamos resistindo e nesse resistir não há mais espaço para que a negritude não esteja representada nos seus deveres lugares, seja na academia, seja na política, seja na cultura. É disso que nós estamos falando. não há mais volta. Não há mais volta para as mulheres negras, não há mais volta para o armário da população LGBT, não há mais volta dos negros que hoje ocupam as universidades públicas. então, Marielle ela é assassinada num contexto em que infelizmente hoje a sociedade brasileira faz uma disputa. Faz uma disputa. E a gente precisa se posicionar diante de um Estado brasileiro que apenas em 1932 que as mulheres puderam votar, de um Estado brasileiro que é de origem escravocrata, de acumulação do capital e para a gente a gente tem a clareza e a posição da Marielle era essa de que para combater o capital a gente precisa combater o machismo, precisa combater a homofobia porque o capital como nós sabemos ele determina o valor das pessoas e algumas delas ele até tira da pirâmide que é o caso da população trans da população légica então Marielle em nenhum momento e ali ela conseguiu trazer essa essa força inclusive no âmbito institucional ela abriu mão disso para quem acompanhava a Marielle a gente tinha vários projetos de lei no município do Rio um deles era o projeto de visibilidade lésbica que no ano passado sofreu uma derrota na Câmara do município do Rio de Janeiro por dois votos e a gente não conseguiu estar emblatando esse projeto e uma das coisas que a gente lembra é quando a gente perdeu por dois votos a Marielle voltou no gabinete chorou se recompôs e disse nós perdemos hoje mas nós vamos continuar a luta esse era o espírito da Marielle essa era a dinâmica de alguém que rompeu barreiras que ela poderia ter sido mais uma mulher negra morta na favela mas ao contrário disso ela se formou socióloga do Anabuco fez o seu estrado se tornou uma parlamentar que não renegou as suas origens e que deu voz a todos os movimentos que a acompanharam aos movimentos que eram da sua trajetória e isso é importante a gente costuma dizer que o processo eleitoral o processo legislativo não é um fim em si mesmo mas ele também precisa ser ocupado pela representatividade brasileira hoje você olha a Câmara Federal e infelizmente ela ainda é na sua maioria de homens e brancos e não é possível falar de uma democracia ainda que já era frágil e hoje está mais fragilizada ainda que não tem uma representatividade basta olhar para essa plenária nós somos na sociedade brasileira mais de 50% da população nós mulheres e na sua maioria mulheres negras e que estão na base da pirâmide estão na base da pirâmide não acertam ao trabalho são as que apresentam os maiores índices de violência nós completamos a lei Maria da Penha onde a gente percebe a diminuição do número de assassinatos de mulheres mas infelizmente de mulheres negras e somente quando a gente vai para a área da saúde nós tivemos uma pesquisa do INCRA que mostrou que o número de mulheres com câncer entre mulheres não negras é maior do que entre mulheres negras mas o número de mulheres que tem acesso ao tratamento e que se curam quando a gente faz o recorte racial as mulheres negras ainda morrem muito mais então acho que hoje estar aqui falando em nome da Marielle é principalmente não deixar que esse legado se perca não deixar que essa luta se esvague a morte da Marielle não pode ser uma morte igual a morte de mais uma mulher negra não pode ser uma morte igual e a gente não está colocando um juízo de valor que esta morte é mais importante que aquela não todas as vidas importam a vida de Anderson a vida de Cláudia a vida de Marielle mas é fato que hoje as vidas das mulheres negras e das juventudes negras são as que estão sendo esvalidas pelo Estado e por isso uma das maneiras da Marielle era a questão da intervenção ela tinha uma posição que era clara que a intervenção hoje não resolve a questão da segurança pública muito pelo contrário nós tivemos um ano e quatro meses uma intervenção nas favelas da Maré que até hoje a gente não tem um relatório dos efeitos e que foi um período em que se diminuiu diminuiu não acabou a violência gráfico mas quais foram os resultados efetivos dessa intervenção e mais do que intervenção militar a gente precisa de intervenções sociais era disso que Marielle falava de garantir para a favela que ela tenha o direito à educação o direito à saúde e muitos desses direitos básicos foram negados então acho que é fundamental infelizmente eu tenho de repente eu não tenho estado nesses espaços com alegria porque nenhuma de nós gostaria de estar falando da perda de uma companheira amiga irmã militante mas a gente percebe a potência do que foi a Marielle Marielle foi maior que a Maré Marielle foi maior que o Sol e a Marielle tem sido maior que o Brasil então é por isso que a gente está aqui hoje a gente quer saudar esse espaço para dizer que a voz de Marielle e o Franco continuará ecoando entre nós continuará ecoando entre nós para que a gente acabe com esse abismo que ainda existe entre a população negra e como a gente está aqui na UFRJ hoje o Miram estava lendo um artigo da Giovana Xavier ela dizia que na verdade não é que nós não tenhamos voz nós temos vozes o que falta são ouvidos e com certeza a voz da Marielle não está passando principalmente e por isso que a gente está aqui hoje e deixando essa saudação antes da gente terminar eu queria ler uma poesia que era uma poesia que a Marielle gostava muito e sempre nos nossos espaços a gente toda vez que podia ela fazia questão de trazer essa poesia para a gente refletir porque o que está acontecendo no Brasil é um chamado para que cada vez mais nós estejamos juntos nós mulheres nós mulheres negras nós brancos e negros héteros e homos para que a gente vença essa onda do fascismo que está entre nós que saiu da Marielle desde 2013 e aí ainda assim eu me levanto você pode me escrever na história com mentiras amargas que quer contar você pode me arrastar no pó mas ainda assim com o pó eu vou me levantar minha elegância oportuna o perturba porque você afunda no pesar porque eu ando como se eu estivesse poços de petróleo jorrando em minha sala de estado assim como a lua e o sol com certeza das ondas do mar como se ergue a esperança ainda assim vou me levantar você queria me ver abatida cabeça baixa olhar caído com os privados com lágrimas com a alma gritar enfraquecida minha altivez o ofende não leve isso tão a mal porque eu rio como se eu tivesse minas de ouro no meu contato você pode me fuzilar me cortar com o seu olhar você pode me matar com o seu ódio mas assim com o ar eu vou me levantar a minha sensualidade o aborrece e você surpreso se admira ao me ver dançar como se tivesse diamante na altura da periga das chocas dessa história escandalosa eu me levanto assim de um passado que está enraizado na dor eu me levanto eu sou um oceano negro vasto e inquieto indo e vindo contra as marés eu me levanto deixando para trás de terror e medo eu me levanto em uma madrugada que é maravilhosamente clara eu me levanto trazendo os dons dos meus ancestrais que os meus ancestrais deram eu sou o sonho e as esperanças dos escravos eu me levanto eu me levanto eu me levanto Maia Lange 30 dias da morte da Marielle está sendo organizado nas redes sociais o amanhecer com Marielle então quem quiser se agregar as atividades construir uma atividade que a ideia é que a gente possa estar nas praças nos locais públicos fazendo uma referência a morte de Marielle então a gente está nas redes sociais com o amanhecer com Marielle no Brasil e em vários lugares do mundo e para dizer que a gente não vai parar enquanto não destruímos quem matou Marielle então deixar esse convite a todas e a todos e agradecer pelo espaço e dizer que Marielle presente Anderson presente hoje e sempre e que a gente tem dito por Marielle por Anderson por Cláudia por todas as vítimas que a gente tem visto nesse estado nenhum minuto de silêncio mas uma vida de luta obrigada gostaria de agradecer enormemente eu acho que estou sendo ouvido por todos agradecer enormemente a voz de Marielle não é a fala tá o ancestral fala através de nós né essa presença essa marca então não é a fala agradeço a voz de Marielle aqui presente e convido a mesa agradeço a professora Cristina por ter participado com nós por muito interessante a vida do primeiro presidente agradeço a Lise agradeço o William te agradeço enormemente por ter vindo aqui dado a gente essa oportunidade de ouvir tantas saborear tantos palavras então a mesa de abertura ela se acha encerrada no momento e eu gostaria de convidar a professora Mônica Lino que é vice-decana do DSH e que é também coordenadora do Leáfrica para moderar a mesa da conferência que logo se vem a seguir imediatamente agora muito obrigado a todos Aplausos Boa tarde a todas e todos certamente ainda tomada pela emoção desse momento e pela potência que ele traz com muita alegria uma alegria que não é uma alegria vã e nem tampouco uma alegria alienada é uma alegria que se reconhece dentro da história de sofrimento é uma alegria militante é uma alegria de afirmação que eu tenho a honra na verdade não de moderar mas de apresentar a nossa conferencista desse encontro da Associação Brasileira de Estudos Africanos esse encontro cuja criação cujo sonho como foi dito pela Cristina talvez aposta foi construído por professores de diferentes universidades brasileiras não só aqui do estado do Rio de Janeiro como de outras universidades do Brasil ao FAO ao FMG ao USP e outras e outras me perdoem se esqueço aqui no Rio ao ERG muito fortemente representada tivemos também ao INRIO ao UNF ao Rural enfim temos várias universidades vários investigadores do estado da Bahia enfim esse é um grupo que se constitui pela sua diversidade e que pretende cada vez ser mais diverso em ambos bem-vindos todas e todas mais uma vez e feliz de nós que vamos ter a oportunidade agora de escutar de dialogar com aquela pessoa que é uma das referências dos estudos de África no Brasil e internacionalmente com muito orgulho com muita alegria eu tenho aqui o prazer de apresentar aquela professora nascida e criada em Porto Alegre num bairro conhecido como Colônia Africana ou simplesmente como Colônia professora emérita da Universidade Federal de São Carlos aquela parecerista do Conselho Nacional de Educação que com coragem com ousadia e com firmeza exarou o parecer em junho de 2004 estabeleceu as diretrizes para o ensino para a educação para as relações étnico-raciais para a história da África para a história dos africanos do Brasil e as lutas dos negros do nosso país professora Petrolina Gonçalves com muito amor um bom apresentador ele fala pouco e porque quem é a dona da fala e que dela certamente se assenhorará está aqui presente ao meu lado professora Petrolina muito obrigada pela sua presença muito obrigada pela sua história e a sua história abriu caminhos para todos nós para todas nós nós sabemos se hoje temos esse espaço para o ensino de história da África para os estudos africanos para a educação para as relações étnico-raciais em boa parte é essa sua história de militância que nos proporcionou muito obrigada a gente está fazendo uma transmissão boa tarde a todos e todas eu agradeço ao Silvio a Mônica as condições criadas para que eu pudesse participar deste evento boa tarde muito particular não visitar os monstros porque pode ser que eu não tenha visto alguém mas há antigos há antigos companheiros de luta né no movimento negro na vida acadêmica então a todos um meu abraço eu tenho começado o desaparecimento o desaparecimento na palavra própria da Marielle dizendo que no Brasil a gente não conhece não conhece história não tipo a gente nós até conhecemos mas os brasileiros não conhecem se conhecessem a história de um livro se tivesse prestado atenção que em 1995 a grande parte da população negra passou o ano dizendo nós somos um bim hoje não teriam coincidado Marielle porque a população hoje está dizendo nós somos Marielle hoje então mesmo uma pessoa essas pessoas se multiplicaram essa pessoa se multiplicou nos seus ideais na força da sua luta então pensando em enfraquecer reforçar o mundo eu fico muito contente de poder conversar alguns pontos sobre e que me tem proposto a luta pela inclusão da história e cultura africana no ensino brasileiro e sua importância para o desenvolvimento dos estudos africanos no Brasil talvez algumas pessoas não neste ambiente claro se pergunte por que estudos africanos no Brasil afinal nós não somos um país multicultural que sociedade a gente está querendo construir quando propõe o desenvolvimento de estudos africanos certamente ao ensinar a estudar problemáticas e questões próprias aos estudos africanos não se fazem uso de pedagogias de metodologias de ensino assimilacionistas e elucentradas certamente os professores e pesquisadores eles trabalham não tem de ser diferente a partir de referências africanas e afrodiastóricas não unicamente com o propósito de substituir referências eurocentradas mas para com elas dialogar como a gente vem de uma tradição inclusive acadêmica de pesquisa eurocentrada e colonizada o diálogo entre culturas embora se fale que muitas vezes conheces sobre isso não é não é o que ocorre com frequência uma visão eurocentrada ainda predomina e isso significa que significa que se tem a ideia de que quem fez essa história foram os colonizadores se tem presente e essa ideia foi divulgada pelos próprios colonizadores citando o Falun a partir dos condenados da terra ele diz os colonizados os colonizadores diziam em relação às terras culturas que eles colonizavam e tentavam fazer ele dizia essa terra nós a fizemos tudo que existe nesta terra foi obra nossa as histórias dos indivíduos que estavam antes de nós não existiam então é importante a gente ter isso presente não só quando estuda os estudos africanos mas em qualquer de que ponto de vista eu falo qual é a minha referência fundamental mas qual é a minha referência fundamental não para em cor então vejam bem não é só uma questão de se conhecer o conteúdo dos processos históricos é uma questão de saber como o diálogo pode se estabelecer entre não só pontos de vista mas modos de viver o mundo modos de viver distintos nenhum melhor nenhum pior que o outro simplesmente distinto então os estudos africanos eles tem um papel fundamental inclusive de ensino de história e de cultura no Brasil vou dizer no Brasil porque quando eu vi a minha mãe o que me interessa é aquilo que nós vivemos mas não unicamente no Brasil esse estudo esse ensino ele tem sido feito pelo menos até hoje eu tenho podido acompanhar no sentido de que mesmo quando eu estudo história dos postos indígenas quando eu estudo história africana eu estudo na perspectiva europeia como referências europeias até porque talvez se tenha a ideia ah não a ciência história nasceu na Europa então como a ciência história e outras demais ciências nasceram na Europa outros pontos de vista não existem isso é muito importante que se tenha presente porque o ensino de história até onde eu tenho podido observar no ensino fundamental ele não ensina história ele celebra datas então existem algumas datas que são celebradas e tem a ver com um evento uma guerra por exemplo o governo do Rio Grande do Sul o 20 de novembro a revolução da Roupia e se celebra essa revolução sem contar e sem saber do que se passou anteriormente a própria revolução da Roupia a maior parte da população do Rio Grande do Sul era formada por escravizados e existe um fato que foi escondido até pouco tempo até nós descobrirmos e foi por ônibus por ônibus eu lembro em banal para onde foram levados os escravizados os escravizados que participaram da revolução da Roupia chamada Roupia eles aderiram ou eram convencidos a aderir com a promessa de que seriam libertados quando concluísse quando concluísse quando concluísse vencesse a guerra a guerra fosse vencer então eu dei de Caxias sai daqui e vai lá apaziguar os revoltados e chegando lá resolveram que tinham que acabar e que vão fazer um acordo e que os escravizados não seriam libertos mas como não libertar um batalhão então o direito era exterminar então desarmaram os escravizados levaram para um canal para uma colina foram e deixaram eles lá acampados e a noite vieram exterminar mas nós levamos muitos anos para descobrir esta história e no Rio Grande do Sul se parece que é dos raios dos estados do Brasil que todo mundo desde a gente infância a gente aprende a cantar o hino nas formaturas abre com o hino nacional e fecha com o hino do estado e uma passagem do hino diz assim mas não basta se presser livre ser forte é livre e grave povo que não tem é povo que não tem virtude acaba por ser escravo então hoje como eu disse nós somos muito orgulhosos de ser da Úsia da Revolução as formaturas são abertas com o hino nacional e fechadas com o hino da MESA e hoje os estudantes menos gastos as cotas não levantam tanto o hino de tendência mais do que isso propõem e se modificam povo que não tem virtude acabam por escravizar então este é um papel meu primeiro do estudo do ensino da história para que essa história ela possa ser reescreta a história tem a ver no combate a desigualdades a desigualdades não só nas informações da história de Caradaum grupo etnico racial mas a história das relações entre as pessoas nós estudamos história ainda hoje como a ideia de civilização se forma no século XVIII sobretudo na França com a ideia de que haveria povos civilizados e de povos não civilizados e que os não civilizados e eu claro que estou fazendo um olhado estou falando para pessoas que estudam na história não e para se tornar civilizado teria que se tornar igual ou parecido aos europeus então os estudos africanos tem justamente um papel importante não é simplesmente ensinar sobre mas é descolonizar pensamento é descolonizar conhecimento mas descolonizar não é justamente o contrário de colonizar descolonizar é estabelecer um diálogo cada um a partir das próprias raízes coisas que dificilmente nós sabemos ou que é um ciclo é educados para fazer eu eu contarei uma citação de um trabalho de um estudante indígena americano os indígenas americanos são muito diferentes de nós eu estive em 2015 com a professora estudante e recebi um aluno indígena e até que ele dissesse que ele era indígena e não era um homem grão então eu sabia que ele era um indígena ele era um indígena upa catamofobia e ele dizia o seguinte os valores sociais indígenas são diferentes dos grupos elitistas ou elitizados os indígenas entendem que os bens materiais não são propriedades individuais por exemplo dinheiro a civilização elitista focaliza o acumulamento individual de bens e não prevê de forma alguma a divisão dos bens com a comunidade e tem-se acúmulo nesse acúmulo uma afirmação individual fora o povo rupa o dinheiro não representa riqueza formas de riqueza são salmão a carne as sementes o milho e os cuidados para que os mais velhos tenham casa e vales para alimentar o fogo não se precisa quase sempre de dinheiro para obter essas coisas a água dos rios é outra forma de riqueza eu gosto deste exemplo porque opõe duas visões de mundo a partir da visão de riqueza que são diferentes que são diferentes e não se trata de uma predominar a outra mas de uma respeitar a outra o que não foi feito pelos movimentos que os colonizadores criaram e difundiram criaram e difundiram como eu dizia o entendimento então de uma civilização que haveria uma civilização que seria europeia a gente sabe que inicialmente no século XVIII só se referia a civilização foi difícil mais tarde de não reconhecer entre os chingueses e entre os indianos uma civilização então se passa a tratar de a civilização vocês sabem disso muito melhor do que eu que podem se conhecer sobre isso é muito melhor mas então o estudo os estudos africanos mudam a entender que eles são uma forma de luta contra a assimilação de véias de formas de pensar e de viver e de acolher os interesses dos colonizadores os colonizadores é importante ao pensar isso que os critérios da meritocracia nascem a partir desse entendimento de civilização não é? essa meritocracia que nós queremos desconstruir então o estudo da história é fundamental para todas as pessoas de onde vem o que nós pensamos isso que eu estou pensando hoje a respeito da sociedade das pessoas servem para que? para manter interesses de algum grupo sempre embora brevemente é bom lembrar que a meritocracia atrai aqueles que não pertencem aos grupos privilegiados para que atuem em prol dos privilegiados não é? dando a eles condições de vida digamos assim de riqueza que se faça sentir igual àqueles que são superiores eu costumo dar um exemplo de uma uma vez participei de uma mesa que no início das discussões de ações afirmativas nas universidades então o movimento negro lá na cidade de São Paulo promoveu uma discussão convidou pessoas das universidades e na mesa a pessoa mais negra que estava presente era um advogado muito respeitado naquela localidade muito respeitado para o seu trabalho era um homem que segundo o ministério depois tinha carro do ano que tinha um bairro de classe média e este homem então é claro que a plateia era formada sobretudo por jovens interessados nessa história das ações afirmativas e ele diz o seguinte um homem como disse bem negro ele dizia assim vocês que estão fazendo aqui vocês são preguiçosos vejam bem eu ia todas as mães para outra cidade para fazer meus estudos eu com meu esforço e hoje eu morro num bairro tal que é um bairro da classe média alta vejam bem e por que que eu trago sempre esse exemplo porque ele representa o improbuto da meritocracia não foram as pessoas da classe média alta que foram dizer isso então um homem negro como eu disse mais negro que tinha naquela mesa foi justamente o que fez o discurso que interessava ao grupo ao grupo branco e rico daquela cidade então vejam bem são nessas tramas que o estudo da história latricana não vai entender nos dão elementos para a gente ir desfazendo as tramas vamos criar novas tramas sim vamos criar novas mas não iguais a essas nem semelhante a essas a partir de outras compreensões e compreensões que não excluem ninguém é bom sempre lembrar que na tradição africana entre os diferentes povos há sempre acolhida para o diferente inclusive eu eu ouvi uma vez um pastor negro da África do Sul dizer foi muito fácil aos colonizadores colonizarem chegarem e tomar conta porque em toda casa africana há sempre um lugar reservado para o viajante e existe a ideia em diferentes culturas africanas de que enquanto estiver hospedando alguém a felicidade tem que garantir a felicidade dessa pessoa que ela se sinta então foi muito fácil colonizar as pessoas foram não só recebidas como se pretendia garantir a felicidade dessas pessoas enquanto elas mais estiverem só que elas se estabeleceram e tentaram e conseguiram se tornar como se fossem os donos portanto os estudos africanos tem muito a ensinar alguns anos de história e a compreensão dos povos brasileiros a partir das diferentes das diferentes raízes que nós temos os estudos africanos não iam entender que alguém está de fora dos estudos africanos não os estudos africanos não diriam que é isso não é do campo da história não é do campo neste campo mas os estudos africanos eles têm um papel de resistência crítica de resistência crítica à opressão do colonialismo e essa resistência crítica ela se estende para o meu entender as diferentes áreas eu venho quer dizer sempre eu conversava com a Cônica por uma questão prática eu não fui estudar história não fui estudar letras porque eu queria ficar em cima do porto leque tinha mais várias não me arrependo mas tem um jogador pela justamente pela história a história talvez pela professora que eu já tive desde que eu tive o ginásio eu não me lhe está forçando e é um lugar de resistência crítica seja do campo da história ou não seja do campo da história enquanto pesquisadora eu tenho que conhecer a história mas também por uma questão de família minha família foi muito de contar histórias e a minha avó sempre dizia como pode alguém não contar a história da própria família não conhecer a história do seu bairro não conhecer a história dos amigos e essa história é uma história muito simples olha o meu avô não é o meu avô mas é o vizinho nosso foi o primeiro que comprou um rádio isso é importante a gente saber foi o primeiro que comprou um rádio aqui no bairro então quando ele chegava do trabalho com o rádio na janela e os vizinhos vinham todos para a janela para ouvir o repórter era essa para ouvir as novelas não sei se chamavam novelas mas não tinha que passavam muito pelo rádio isso era a história eu tenho que saber a história a história da família a história dos meus amigos a história do meu bairro então vejam bem se eu tenho que saber a história mais próxima eu tenho que saber a história mais menor e o Brasil sejamos nós decepcionados africanos ou não ou pelo menos visivelmente descendentes africanos eu conheci um senhor indigenista mas estou recordando o nome dele lá no Rio Grande do Sul que ele dizia assim não existe um brasileiro por mais de 200 anos que não tem essa ninguém ouça ninguém bom então lembrando que a história não dá exemplo do lado de cultura e como diz Roger Thompson da Universidade das Antigas o valor da cultura para os submetidos é de resistência isso já foi dito hoje de diferentes maneiras aqui inclusive pela colega a maioria então o valor da cultura e como não existe cultura fora da história portanto o valor da história para os submetidos é de resistência e de combate à dominação e de mostrar que há diferentes maneiras de expressar a humanidade não existe nenhum de ser humano e é a partir da cultura que a gente acredite essas diferentes maneiras de ser humano não estou entendendo ou pelo menos pretendo não mostrar que história e cultura não são tão separadas embora a gente até academicamente possa ter disciplinas que separem então a nunca cabral dizia que o valor da cultura para os submetidos é de resistência o valor da cultura é de combate à dominação mas a cultura se faz na história e faz na história cultura portanto assim como a própria história a história do meu povo a história dos meus vizinhos a história da minha família é um lugar de resistência e é um lugar de luta e que orienta a luta política e que orienta a renovação dessa luta isso implica ou implicou não é em lutar a gente ainda continua lutando quanto àquela ideia de que o mundo estaria dividido entre civilizados e não civilizados ou menos civilizados isso justifica as lutas os princípios ou os acordos para que se façam inclusive academicamente grupos de estudos que sejam no sul as relações sul-sul na academia as relações sul-sul no pensamento que se constrói nos grupos de pesquisa a relação sul-sul não para repetir os princípios do norte mas a partir das compreensões das culturas dos povos do sul da história dos povos do sul nós criarmos as linhas de pensamento as diferenças teóricas e metodológicas históricas a partir do sul para dialogar com o norte como quem diz nós chegamos à seguinte conclusão não dá para continuar como está eu não posso ficar pensando sobre mim mesmo sobre o meu povo a partir de uma referência que não é minha então hoje que nós estamos e nós que estamos no sul seja os indígenas descendentes de africanos ou africanos ou descendentes europeus nós temos uma história comum e vamos continuar construindo essa história comum mas essa história comum é feita de histórias muito distintas que precisam ser conhecidas e confrontadas para que se criem as nossas referências então a como foi estabelecida desde 1639 não era simplesmente um novo conteúdo nem era simplesmente para dizer olha os negros brasileiros agora vão ser contemplados ou vão ser pensados nas diferentes culturas não que visão de mundo vai nos orientar mas não é ninguém vai dizer para nós nós é que vamos construir em conjunto e é uma coisa que a gente tem que alimentar é claro que já estamos alimentando há muito tempo tem muita gente alimentando e nós estamos começando a descobrir o mundo eu só posso dizer essas coisas porque muita gente antes já fez e continuou fazendo então os saberes os estudos africanos não diz respeito unicamente a saberes tradicionais também porque muitos das raízes das compreensões estão aí e não a saberes tradicionais também como objeto de pesquisa mas como referência mas como referência então a gente tem que pensar também o que são referências o que são referências teóricas compreensão de referências teóricas eu vou ter claro aquelas e as ciências me produziam mas mas isso que é a cultura vem produzindo e que a história de casamento isso tudo tem a ver com uma educação de qualidade está em discussão também em discussão e contribuindo para que se repense o que é uma educação de qualidade e essa educação de qualidade é um confronto com diferentes significados de cidadania entre pessoas que vêm de diferentes culturas e de diferentes distintos pertencimentos étnico-racial então é um esforço muito grande que eu acredito que os estudos africanos trazem que é justamente esse como é e para as outras ciências como é que eu me liberto não unicamente dos estudos africanos mas também como é que eu me liberto de referências que podem ser vencidas ao conhecimento que eu quero produzir e como é que eu dialogo com essas referências não é para por fora aquilo que é nocivo mas isso é nocivo não serve para o que eu estou estudando bem acho que eles estão estendendo demais não? A Cristiana Todorá aquela que ela foi a deputada da Guilherme no parlamento francês e também foi ministra da justiça e ela foi ela que estabeleceu a lei lá em 2001 que reconheceu o tráfico e a escravizão como um crime contra a humanidade ela escreveu graças escrito sobre isso então ela diz que o estudo da história africana particularmente o estudo do tráfico da escravidão como um crime contra a humanidade porque a França é o primeiro país a declarar o tráfico da escravidão como um crime contra a humanidade fazer isso para quem não é mais um conflito mas se quer é formar vozes livres e qualificá-las dignas de crédito para vencer os racismos e os etnocentrismos portanto há uma proposta de uma nova sociedade é preciso dizer ela vencer a ideia de que o outro um estranho um negro não corresponde não corresponde ao modelo europeu universal do humano bom e a gente tem que enfrentar ao serviço e afirmação no Brasil das diferentes origens a TVR em uma das festas da UFA vocês sabem em Caxias do Sul a cada dois anos tem uma festa da UFA uma festa muito bonita e a TVR então fez uma gravação em uma festa da UFA no Rio Grande do Sul e uma senhora e entrevistou o professor lá de origem italiano e uma senhora dona Gema ela disse nesta gravação de uma coisa que mostra as raízes inclusive da corrupção no Brasil ela diz assim o que ela mostra de fato é a herança do sistema colonialista e da comunização mesmo da comunização mais recente ela disse o seguinte olha nos enganaram nós pensamos que íamos chegar aqui os falhãos que vieram no século século XIX para o Brasil encontraram um paraliso tudo muito bom e favorável mas foi tudo muito difícil hoje a gente sabe foi muito difícil e ela diz assim então nos enganaram e ela diz assim então nós aprendemos de pai para filho e temos de enganar para nos enganar então vocês veem que nessas palavras ela está mostrando raízes das relações que se estabelecem entre os diferentes grupos de brasileiros bem outra coisa importante é claro que já disse que não se trata de assimilação cultural e se não se trata portanto a partir dos espíritos africanos criar um intelectual colonizado não queremos um intelectual colonizado com os espíritos africanos um intelectual que não saiba dialogar com outros espíritos veja bem a gente tem muito que inventar e para isso precisa de muita paciência e de empreendimentos pedagógicos e de muito particulares o James Benes quem é da educação conhece o estudante o culturalismo ele fala de equilidade pedagógico e ele ninguém tem um déficit cultural todos temos a partir da nossa cultura das nossas raízes espécies culturais temos potencialidades e possibilidades culturais que embasam nossos modos de aprender e os processos de construir a própria vida eu acho que vou cumprir porque se eu for continuar vou ficar tarde em 2010 em 2010 teve aquele congresso das artes africanas lá em lá então os jovens fizeram uma declaração jovem tão africano no festival das dezenas eles dizem o seguinte juramos cultivar a solidariedade justiça e democracia com todos os jovens do planeta para que o homem não seja a mais carrasco do homem não ser o irmão na fraternidade na independência e respeito da dignidade de cada um e para que a paz reine definitivamente nesta terra que pertence a todos os jovens vejam bem o que a juventude propõe a juventude africana e afro-de-ascólica cultivar solidariedade solidariedade não em sentido de uniformidade mas de coesão de justiça e de democracia incluir todos não fazem uma declaração unicamente para os jovens no africano e afro-de-ascimento incluir todos cultivar fraternidade independência e respeito à dignidade de cada um e mais do que isso entender a terra portanto a sociedade e tudo que nela existe inclusive a natureza todos são pertencentes ao mesmo e responsáveis por ele eu termino aqui propondo que este apelo dos jovens sirva também para os nossos projetos não unicamente nos estudos africanos mas os estudos africanos poderão oferecer para nós que estamos nos caras a referência muito importante nesse sentido eu vou terminar aqui porque senão a minha conversa não intervina a mim essa história de gente que vem de família que conta a história e quando pega a palavra eu agradeço a atenção eu espero ter contribuído de alguma maneira para as discussões que vão se servir desejo muito sucesso não só neste importante evento mas também nas pesquisas e que a gente continue de aula obrigado agradecendo imensamente a fala da professora Petronilha suas análises e as suas histórias porque dessas histórias também nos alimentamos eu vou abrir para brevíssimas intervenções e pouquíssimas dado ao nosso calendário mas acho importante porque esse momento coletivo é um momento único esse momento de início é um momento único portanto não mais de três minutos mas aqueles que quiserem fazer outra palavra brevemente para marcar esse início estou vendo Patrícia levantou o braço rapidamente lá atrás pode chegar Patrícia vem para frente e quem mais quiser entre na fila nossa colega aqui e só peço encarecidamente que sejam breves que se apresentem porque eu não queria deixar que esses minutos que nos restam entre a próxima mesa teremos ainda a mesa hoje às 16 horas há uma extensa programação para a qual convido todas e todos se enterem porque o primeiro encontro internacional da Associação Brasileira de Estudos Africanos está só começando começando lindamente e contamos com a presença de vocês Boa tarde a todos e todos boa tarde professora querida professora Mônica boa tarde bom primeiro hoje sempre para organizar pela sua observação por essa sua dupla dimensão de intelectual de consultora de uma área de conhecimento de uma dimensão social é mais no sentido de destacar professora essa importância que a gente precisa reforçar se a gente pudesse comentar um pouco nesse contexto atual que estamos atravessando que a gente não tem política pública favorável como na sua visão a gente pode continuar fazendo essa articulação da pesquisa e ao mesmo tempo de abraçar e estar junto com a militância mais do que nunca não é só e não é pouca coisa a luta pelo reconhecimento do nosso direito humano fundamental de sermos negras e negros na história e na construção desse país mas é também junto com isso salvaguardar a universidade pública e de salvaguardar a inclusão que nós conseguimos através de mais de 10 anos de política de forma a senhora sabe a senhora esteve na minha universidade antes da universidade ser criada a senhora participou a senhora criou antes e hoje a gente tem uma história muito bonita nesse recurso a gente pede para um exemplo do seu trabalho na universidade antes de começar a senhora criou isso então nesse contexto mais atual como a gente pode continuar fazendo isso não tem o apoio do governamental como continuar trabalhando nessa dupla dimensão obrigada boa tarde a todos meu nome é Regiane sou aluna de filosofia africana da partilha da casa primeiro quero agradecer a toda a toda equipe do evento está muito bonito e o pessoal está em torno antes de se discutir a africanidade aqui dentro de uma universidade pública visto que é uma universidade que abriu-se as portas com as cotas mas que não mudou todo o seu pilar e toda a sua estrutura racista que ainda é um sistema racista criado por brancos e por brancos então manter essa resistência dentro de uma universidade pública e assaltar e encalibar os nossos pés unidos aqui dentro para discutir sobre nossas raízes sobre nossa industrialidade é muito importante mais do que importante é fundamental visto também que o Brasil ainda é um país tão atrasado e que desfaz tanto dessa raiz negra que foram as mãos e os pés que fundaram e que foram fundamentados no progresso do nosso país parabenizar a professora mais velha por todo o seu trabalho ainda não é especial por mim falar e pedir muito obrigado não só por mim mas como todos os negros e negras que hoje se encontram na universidade porque diretamente ou indiretamente o seu papel foi fundamental ela tem um papel de todos os professores negros e negras que ainda estão não sofridos e sofrem uma resistência tão grande das cargas de universidade pública para conseguirem manter o seu trabalho em pé muito obrigado boa tarde eu devo um abraço para a nossa linda e dente professor da família professor da galera da família e uma coisa que tem um pouco de chamar a atenção eu faço um trabalho aqui em São Paulo eu faço um trabalho aqui no Rio e na verdade em maio na minha terra doutorado é muito comum mesmo quando você ouve os relatos na universidade os acadêmicos comprometidos na perspectiva publicista eles tem dificuldade de entender onde incorpora a realidade e conhecimento a um ator histórico importante que é um brasileiro impressionante isso isso e na verdade para a lei nós sabemos que quando o movimento dele essa certificação nasce dentro do movimento da comunidade negra que se torne a gente lá de um indigno a academia vai entrar depois depois mas ela sempre encontra como se fosse uma coisa que a parte dela isso é uma academia de entender um objeto nem um objeto vir a sujeito e eu acho interessante ver os relatos juntos precisa compreender aqui em cima o diálogo para esse trabalho mas tem que reconhecer que se você não reconhece parece que parece a punição não é para você Isabel que essa noiva que é nenhuma participação do movimento do movimento do movimento do movimento é mesmo desse escalado a relação é sempre de uma soma mobilidade para essa notícia como se fosse uma violência e não o reconhecimento de você aceitar essa coisa e dizer que nós temos mais de 20 mulheres a sua irmã lindas fazendo o problema do movimento com mais presença de violência deles e o lindas estão aqui apareceu antes de fazer doutorado aqui para o nosso pós-doutorado aqui e acho que do ponto de vista da lei é uma surpresa que a gente deve trazer para aqui para fazer o pós-doutorado estar comparado com o Edson Caruso não se pode falar dessa lei sem falar do Edson Caruso onde é que se deu a aprovação dessa lei que processo se dá o Edson Caruso nesse processo público então eu queria fazer isso sei que claro tem problema e vários outros como a Helena é um orgulho da nossa comunidade não é a nossa acadêmica provavelmente que é mais isso que é a minha grande humildade mas tem observar que é muito difícil reconhecer a inteligência dela o campo acadêmico é uma disputa dada pelos mesmo os temas que são caros a nós ou temas que nós consumimos tem sempre uma disputa com relação a essa inteligência sempre numa relação de sema alternidade eu acho que isso que eu vou cuidar até de fato o reconhecimento e o patólo dessa convivuição dentro da academia você quer é melhor construir afora e acaba entrando na academia eu acho que é só uma tensão que precisa ainda de um diálogo para que até o poderes faça uma coisa mais forte Obrigada Bom, cada uma das das falas a vontade de falar muitas coisas em relação a cada uma eu diria para a Patrícia o que nós vamos fazer eu diria o seguinte nós vamos fazer o que já fizemos antes e que proporcionou e deu condições para que existisse a lei das 1659 e todos os documentos legais consequentes as pessoas como foi feito o parênteses só foi possível estou falando parecendo o conselho que lendo o conselho nessa aula de educação porque tinham décadas de trabalho do movimento negro décadas de trabalho de professores negros individualmente ou de professores aliados muito menos professores negros mas de professores aliados que ensinavam história da África em 90 lá da Federal de São Carlos nós organizamos o primeiro curso para professores era cultura erudita escola cultura erudita indígenas negros enfim era assim um tipo bem e bem grande e a única professora da rede pública que já ensinava a história da África e de africanos é uma professora descendente alemães Katia Schultz ela tinha material que ela coletava vejam bem era uma questão de consciência social de consciência do social de uma consciência não só eu pertenço mas todos pertencem ela dizia tinha uma na escola pública ela dizia tem um número grande de estudantes mas nunca apareceu história dos meus ela vai estudar ela vai estudar e vai trazer material que deram uma voz cantando no deserto não é de repente existiu um curso que ligaram pessoas de fora não é o fim de salvaguarda memória escrevido lá de uma esquina que vinha do na época hoje ela é da Jack State mas ela era da Santa Clara University e outros pessoas locais e não locais quer dizer agora nós somos muito maior no inteiro não é então a gente e qualquer disciplina que a gente vai ensinar sempre se pode trazer a perspectiva da diversidade sempre se pode trazer até unicamente do ponto de vista negro das relações homem e mulher enfim todas as relações que já foram apontadas aqui independente do que eu vá ensinar a alma chance minhas momentos pequenos então Patrícia se o pior ocorrer nós vamos fazer o que sempre fizemos agora com um número de aliados bem maior portanto não acredito que desapareça facilmente porque nós vamos agora foi mencionado a filosofia africana eu acho que sim temos que conhecer a história africana como uma forma de resistir e não só de pessoas leitas resistirem mas porque o que está realmente em questão é o seguinte qual é o projeto de sociedade que nós temos e vamos nos juntar com o projeto de sociedade se o projeto de sociedade é o reconhecimento de todos eu vou estudar sim tenho que necessariamente como brasileiro conhecer o pensamento do professor indígena da federal do Amazonas que se trabalhou muito tempo do Nome Jessen Danilo tem que conhecer o pensamento dele sobre o bem viver também tem que conhecer o pensamento de filósofas africanas hoje a gente tem felizmente acesso mesmo que na esquerda e como mesmo muitas traduções já em português em outras línguas eu tive acesso aos filósofos afetando a Helena agora eu tive a honra de tê-la na minha banca de doutorado e a Helena ela vai lembrar dele que eu citei na minha tese lá em 87 o início de lá sobre crônus mas por quê? porque eu tive um colega de minhas práticas professor na universidade que eu fazia o doutorado e tinha feito o doutorado dele antes de minhas e teve acesso aos filósofos afetanos então eu tenho os livros todos xerocados antes falam eu li bom eu tenho uma facilidade justamente de poder ler o francês e o inglês então não tive muita dificuldade de ter acesso mas foi tudo xerocs porque o Balmino Andriola tinha feito estudar e não teve acesso a gente sabe os pais estudando eu tenho material e me emprestou hoje já é diferente então a gente tem que buscar sim essas fontes e procurar entender daquele ponto de vista eu não acho que eu tenho o caminho de concluir naquela que eu sei que sou muito valente mas entender esse ponto de vista eu gosto de um exemplo eu fiz o pós-doutorado em teoria da educação na universidade da África do Sul em peritório e eu na ocasião queria buscar remanescentes africanos no jeito da gente ensinar então é assunto pra agora mas nas conversas que eu tive eu conversei com uma professora de filosofia na universidade e ela me disse e eu admiro porque ela era uma pessoa ela era uma pessoa africana portanto uma mulher branca e ela me disse que dorminha antes do apartado eu estava convencida de que os estudantes mesmos eles não tinham habilidades intelectuais suficientes pra entender o detalhe mas eu estava convencida disso aí ficou apartado e nós tivemos que estudar os filósofos africanos até para fazer as coletâneas e ensinar as suas estudantes e ela dizia eu me dei conta de uma coisa eles não entendiam o mercado levavam muito tempo não aceitavam o pensamento do mercado porque na visão do mundo africano a gente para compreender o todo a gente não divide em parte e estuda cada parte separadamente o todo nunca é perdido de vista por isso os estudantes não entendiam não era uma falta de uma habilidade cognitiva era uma visão de mundo distinto a visão do mundo a visão de conhecimento e o destino então eu concluo agradecendo a oportunidade e esperando que tenha contribuído para as discussões que vão seguir e vocês vão saber deixar saber por onde vai não é e espero que a gente continue conversando alguns como a Helena o Ivan Guilho o Cabelo nós temos mesmo que a gente faça esse tempo sem se ver ou sem falar mas as nossas conversas vêm de muito longe muito longe graças a Deus Helena terminando o mesmo eu peguei umas gravações daqueles encontros que a Vera triunfou e comecei ao ouvir aí eu disse a Helena falando é muito legal vou tentar passar para a CV para a gente poder muito obrigada boa jornada só mais uma coisa eu trouxe uns lindos aqui para não esquecer algumas coisas e vou mostrar só dois a professora a Célia Silva reuniu diversas publicações que ela fez inclusive no jornal no jornal do MMI que é uma retrospectiva de uma trajetória olha vale a pena a gente aprende muito então da história tem um valor para a educação também e o outro a Teresa Santos o livro da história da Teresa Santos que nos ensina muito grande a vida da Helena então apresento esses dois e sei que tem muitas outras coisas se eu tivesse chance de ficar vocês também me apresentarem a união com os outros mas a gente se mantém em contato bom evento gente só estamos começando aos encontros aos encontros aos reconhecimentos bem-vindas bem-vindos uma vez mais e vamos com a roda gente tchau 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 tchau